Olá a todos do canal Horta na Garagem, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou estar mostrando aqui para vocês o casal novamente. Então é um canário belga alemão, macho, da cor preta, peito vermelho e a fêmea, é uma fêmea amarela intensa. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês que já está com sete, oito dias já, oito dias né, já está com oito dias já, hoje. Aqui do canto, do lado direito da tela, é um ovo mais comprido, provavelmente seja macho. E do lado esquerdo do vídeo, é menores, eu acho que é fêmea. A fêmea saiu do ninho para estar comendo a maçã que eu coloquei para ela. E agora eu vou limpar eles, como vocês estão vendo aqui, vou estar limpando eles, eu deixo bem cheio aqui de comida. E vou estar passando um ovo cozido, que eu acabei de cozinhar um ovo aqui. Eu aqui coloquei os dois juntos, vou estar mostrando para vocês aqui, que eu estou com um garfo aqui, amassando a gema com a clara, para passar para eles. Já volto a mostrar para vocês como que fica. Voltando aqui então pessoal, ó, eu amassei com um garfo, observe que fica bem misturadinho. Tem uns criadores que colocam a farinha, a farinhada né, aqui pouquinha coisa, só para ela ficar um pouquinho mais seca. A vocês, é, colocar de manhã, esse ovo aqui, certo? E retirar no final do dia. Porque se deixar, capaz que vim formiga, embolorar, ou algo do tipo. Então tá aí, passando o ovo. Então pessoal, acabei de limpar eles, vou mostrar aqui ó, como que ficou. Sou acostumado a colocar, esse folheto de jornal aí ó, no fundo, só para manter limpo. Aí já coloquei o ovo aqui. O macho já comeu bastante ovo. A fêmea ainda não comeu, não saiu do ninho. Vou falar um pouco aqui sobre o ovo tá pessoal. Para quem não conhece, o ovo cozido é um dos grandes aliados dos criadores de diversos pássaros. Especialmente de quem possui uma criação de canário belga tá. Ele é especialmente importante, importante durante a época de reprodução dos pássaros. Ele é um dos alimentos mais nutritivos para os filhotes recém-nascidos. Então ele é uma grande fonte aí ó, de alimento. Eu aconselho vocês aí, a sempre passar para o seu casal, ok? Então esse foi o vídeo, espero que todos deixem o like aí, compartilhem. Inscreva-se no Horta na Garage, que eu sempre vou estar mostrando aí. E daqui mais uma semaninha eu já volto com outro vídeo, com os filhotes nasceram aí. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com os filhotes nasceram aí.